Mr. Bullock, nós vimos algumas fotos onde aparece uma armadura do Boba Fett totalmente branca. Essa roupa realmente existiu lá no... quando foi feito o episódio 5? Nós vimos uma foto onde aparece o Jorge Lucas, com um personagem de costas, ele está com o jetpack do Boba Fett e o capacete idêntico ao do Boba Fett, totalmente branco. Então isso realmente não existiu. É só que alguém colocou isso no. Muitas pessoas colocam o vestido de Boba Fett. Existem coisas que colocam o vestido, você colocou o vestido, é o vestido mais usado. É o vestido que você colocou o vestido. Você colocou o vestido, o melhor que você colocou o vestido é Boba Fett, porque todo mundo parece que colocou o vestido. Eu gosto de ver com o vestido, mas eu gosto de ver com o vestido. Eu não conheci o vestido antes, mas ele era o vestido que entrou o vestido de sala e tudo isso, então isso vai ser interessante. Mas, sabe, eu gostei de jogar a parte e, você sabe, apenas estando no vestido, olhando como Clint Eastwood, era legal. Sr. Bullock, houve alguma cena que o senhor lembra de ter sido filmada e acabou no chão da sala de edição envolvendo Boba Fett? Do you remember anything that was shot during the movies that unfortunately did not make it to the movies regarding Boba Fett? Yeah, there's a couple of scenes, well, not a couple of scenes, there was quite a bit in Slave I. When you see a bit where I'm pulling the thing down and twizzling around, I spent half a day just doing lots of pretend doing this and that, and pulling this round and swizzling the scene. So there's lots of stuff where he's not speaking, but turning his head, looking at the thing, pulling the viewfinder down. And they just picked what they wanted out of that because it was just non-stop, clicking, boom, turning down, and then leaning backwards, swizzling around. And he's just aware of where all the spacecraft is. So, yeah, you're lucky if everything you do is in the final cut. It's very rare. Mr. Bullock, Alex, Alex, here. Quantas, existiam quantas armaduras, quantas roupas do Boba Fett, durante as filmagens? During the making of the movie, how many armaduras of Boba Fett did you have? How many costumes? Yeah, how many costumes? Well, I only ever saw one. And I don't think there were that many. There weren't several costumes of Boba Fett. So, I think I was lucky that I fitted the costume really well. Nah, you're kidding. Well, otherwise I wouldn't be here talking to you now. You'd be talking to someone called Ruben, or someone like that. Mr. Bullock, when you did the scene for the first time with Darth Vader in the Sela da Morte, did you feel that the air of intimidation of the character, right? Mr. Bullock, when you were shooting your fourth scene of Darth Vader in Planet of the Strikes Back, did you feel that that was a really strong character? Yes, I did. I mean, looking at the costume, seeing what Boba Fett was saying, I had no script, but I was well aware when he says, when Boba Fett says, as you wish, you know, it was very strong. And he's answering Darth Vader back. So I thought, well, I don't know what this character's doing, or how much time I have in the film, but it's obviously doing something, because there was a reaction. When I first walked onto the set, people were going and just looking and turning their head. What's this character? And that was the first day when I walked on to meet George Lucas, fully dressed in the costume. Nice, really. So, I mean, it's funny, all these years later, still the character is very popular. Por que que você acha dessa popularidade do Boba Fett? Why do you think that Boba Fett is so popular? Well, I think there's three things. Well, Boba Fett, the costume, number one, is fantastic. The ripped cape. Unlike his father, who's absolutely pristine, beautiful silver, fantastic outfit. Boba Fett has bullet holes here, all over it. You know, how he's not finished, I don't know. There's something about the costume, the little red lights, the Mandalorian marks here. Spiked boots, darts coming from his knees. You know, he's a walking arsenal, and he's not to be messed with. I think that, and also, as I said before, he answers Darth Vader, but he captures Han Solo briefly, but he captures him. And so, he gains respect for that. Qual foi a sua reação ao ver o primeiro action figure do seu personagem? What was your reaction, Mr. Bullock, when you saw your first Boba Fett action figure? Well, I was shocked, really, because I hadn't started filming. Oh, really? No, I saw a little plastic figure, because it was one I think they were giving away in a competition. If you collect this, we will send, you know, the young kids, we will send you Boba Fett. I saw it, I saw this plastic toy, and I thought, that's amazing. And I think I hadn't really started filming. No. So, it is amazing. The toys were coming out, and they were becoming little gifts for kids. You know, if they buy the comic, they were getting... Rather like now with my grandchildren, you can buy a comic, and in a little plastic pouch, there's a little plastic figure that you get when you buy the comic. Very similar. Ah, great. Alguma peça na altura foi quebrada alguma vez? Did any part of your costume broke through the shooting? Yeah, well, the dark things, the... It's only velcro elastic around your knees, but they have the dark stats. If you put too much pressure on them, just flick and fly across the room. Which happens many times. Nós sabemos o que isso, né? So, Boba Fett wasn't as cool as he thought he was. I know, the Mandalorian Brothers from Brazil said they know the feeling about breaking parts of their costume, so... Yeah. It was never a comfortable costume, ever. It's just here, dragging, I'm not sure. But the replica costume that I was made by the Dented Helmet is fantastic. It's light, airy, you know, where you can move in it. But the original one I had was awful. É, é essa que tá atrás do senhor, que o TDH fez pro senhor? É, é essa que tá atrás do senhor, que o TDH fez pro senhor? É a original one, that one that's standing right behind, you're, with you? That is, erm, erm, a Don Post model, which I remember going to see him in, erm, California, to model for him, putting in plaster, so he's standing like this. E é assim que isso aconteceu, então eu comprei um, eu comprei um, você sabe, isso é algo grande aqui Para ver isso chegar pelo lorre e ter que pagar o cargo de ele também E eu decidi, eu pensei que seria divertido ter, mas eu não sei quanto tempo ele vai ficar lá Ah, sense to us Maybe he moves, maybe he moves every now and then Mr. Bullock, como foi o relacionamento com os outros atores no episódio 5 e no episódio 6 Cary Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford Ele está perguntando, Mr. Bullock, como foi a sua relação com os outros atores fazendo o filme, Harrison Ford, Cary Fisher, Dave Prowse No, eu acho muito bom, porque eu acho que todo mundo realiza que foi um trabalho muito difícil Não para as coisas e coisas, mas para as coisas, mas para as coisas, para continuar e manter a energia Porque era muito calor E cada dia você diz, como você, como você e o Harris e eu apenas me meti uma vez com a car para a freezing chamber Só um dia Ele foi muito feliz e todos os outros Eu acho que todo mundo é tão aware que esse filme é custo muito dinheiro Então, quando as pessoas dizem, oh, eram alguns bloopers, era engraçado? Eu falo, não, não realmente Você tem que entrar e fazer o seu trabalho, para o melhor de sua habilidade Se um erro aconteceu e fosse engraçado, as pessoas iriam rir Mas, principalmente, você trabalhou para o dia e tentou fazer tudo certo Ah, ótimo E em relação à direção do filme, Mr. Block, você sentiu alguma diferença do episódio 5 e do episódio 6? E em relação ao filme, o diretor, você tem que se diferenciar do filme 5 e do episódio 6? Ah, eu acho que há sempre um... Há sempre um diferenço em diferentes diretores Eu acho que completamente diferente Você tem um estilo Mas o tema do filme o Star Wars é ainda mais seguindo A diretor pode colocar um stampo no filme Sim, como ele lidou com o filme É fantástico e outro diretor faria outro estilo diferente, mais long shots, mais 2 shots. Todo mundo tem seu próprio jeito de filmar ou dirigir. Eu tenho dirigido filmes de teatro, mas isso é tão longe como eu tenho. Nunca estava atrás do campo. Luciano já assistiu todos os 6 episódios. Dos 6, qual é o seu predileto? Você provavelmente assistiu todos os 6 episódios de Star Wars. Eu já assisti todos os 6, mas não todos. Ok, qual é o seu favorito? Empire Strikes Back. Minha, também. Eu acho que é o melhor. Sim, é o melhor. Vamos lá. Oi, pessoal. Cura-chiba. Isso é Jeremy Bullock, Boba Fett, de Star Wars. Eu desejo vocês um ótimo. Bem-vindo e muita sorte. Eu gostaria de estar lá agora, porque eu tenho certeza que o weather... Bem, não. Eu acho que o weather é as bad as ours, então não esquecemos. A muita sorte para o Brasil, para a World Cup. Eu acho que a Inglaterra vai te dar na final. Mas, você sabe, é o jeito que nós temos mais talentosos jogadores. Mas, obrigado muito por assistir e ouvir isso. E eu espero que vocês entendem meu inglês, porque, infelizmente, eu não falo português. Obrigado. Obrigado, Sr. Bullock. Obrigado, Sr. Bullock. Obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado.